A África do Sul, Presidente Zuma, eleito para mais um mandato à frente do Congresso Nacional Africano. República Democrática do Congo, Holanda. Tribunal Internacional Criminal em Haia e Libra Congolês, Megudes Polo Chui, de todas as acusações de crimes de guerra. O governo de Seul diz que homens armados mantêm quatro sul-coreanos e um nigeriano cativos no estado de Baielsa, na Nigéria. Egito. Partido da oposição diz que islamitas armados com coquetelos Molotov atacaram a sua sede no centro do Cairo. Gana, criador de software em Acre, criou uma aplicação móvel de emprego que liga quem procura trabalho a potenciais empregadores. Legenda Adriana Zanotto